Eeeeeee! Tamo de volta com mais Final Fantasy Pixel Remaster. Galera, é o seguinte, eu descobri em off, eu voltei pra cá pra esse local aqui e eu descobri que tem um summon chamado Catopeblas, que é uma espécie de boi que tem o poder de petrificar. Um bicho bem zoado. E eu vou tentar achar ele aqui, beleza? Então eu vou mandar um pouquinho aqui. Se demorar muito, eu vou avançar, é claro. Ah, eu troquei a spec dos personagens, né? O Job. Eu deixei a Ferris como... É Black e Time Mage. Eu coloquei o nosso personagem principal como Mystic Knight pra poder encantar a arma e tudo mais. E mantive a Krillie como Summoner e Healer pra ela poder... Pra ela poder continuar mantendo o legado do Galuf ativo. Mas como eu tava falando, o Summon, ele aparece aqui nessa floresta aqui. Eu vou ficar dando uma volta aqui até ele aparecer, beleza? Vamos lá. Aê! Apareceu, galera. Vou dizer que não demorou muito não, hein? Ah, vamos lá. Vamos encantar nossas armas. Vamos lançar nele... Vamos atacar normalmente? Que eu quero saber o que ele faz. Oxi! Ele petrificou. Beleza. Meu, ele petrificou todo mundo! Ok. Tá bom. Se ele petrifica todo mundo, significa que eu não posso atacar ele toda hora. O ideal seria um ataque por turno, né? Meu! Tá bom. Caramba, ele petrifica toda hora, mano. Ele é muito forte. Tomara que ele tenha pouca vida pra gente matar ele rápido. Ele é um encontro aleatório, igual o Ramu. O Ramu também é aleatório. Ó, errou. Beleza. Filho da mãe, sugou a vida do personagem toda. Toma. Ah, não. Petrificou. Vamos lá. Eu vou curar todo mundo, mano. Vou topar todo mundo. E vou tirar a menina do Petrify ali. Ah, morreu. Bom, conseguimos. Catoplebas. Conseguimos ele. Vamos lá. Ok. Podemos invocar o Cat... Ah, o Catoplebas agora. E eu vou também tá voltando lá naquele castelo de nível alto, que eu acredito que a gente dá conta de enfrentar os inimigos daquele castelo lá, né? Bom, eu vou vazar daqui. Eu vou pular pra quando a gente chegar na porta do castelo, beleza, galera? Fui. Tamo aqui, galera, na porta do castelo. Eu não sei se eu vou trocar alguma coisa dos personagens. Sendo muito sincero. A Lena, ela tem fumaça pra gente escapar do combate. Os demais personagens, eles estão bem equipados. Eu acho que a gente aguenta fazer esse castelo. Se não, mano... Eu vou ter que só vazar daqui. Vambora. Eu vou fugir do dragão, tá? Se eu encontrar aquele dragãozão, eu vou vazar. Se eu encontrar aquele dragãozão zumbi que dá um dano absurdo, eu vou só correr. É ele mesmo. Tchau! Não vale a pena enfrentar esse dragãozão, não, mano. Esse bicho é muito chato. Ele é muito ignorante. Nossa! Que castelo é esse, doido? Cara, que lugar é esse, mano? Eu nunca tinha vindo aqui, galera. Ok, são armas. Tem katanas lendárias. Meu, o que eu pego aqui? Deixa eu ir primeiro... Aquilo ali é um machado? Uma lança? Isso aqui é uma arma de ninja. Isso aqui é uma espada normal. Nossa, cara. Vamos vir aqui primeiro. Uma das 12 armas lendárias. A daga do assassino. Como é que eu pego essas armas? Excalibur? Maluco! Ah, não dá pra pegar nenhuma, galera. Por enquanto. Arpa de apolo. Não dá pra pegar nada, pelo que eu tô vendo. Bastão do mago. Cajado do sábio. De corte de fogo. Dá pra pegar nada. Arco de Yoichi. Deve ser a Mazamune. É, a Mazamune. Caramba, mano. Machado. É, não dá pra pegar nada, galera. Nada, 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 nada. Lança sagrada. Então, esse castelo era só o lugar onde ficavam as armas. E eu tava cheio de medo de vir aqui antes. Porque eu achei que eu não dava conta. Então, eu nem posso pegar. Bom, eu vou vazar daqui e vamos lá pro castelo do X-Tef. Enfrentar aquele... Ah, não. Tem a caverna da tartaruga, né? Vamos pra caverna da tartaruga, galera. Fui. Ae, tamo aqui. Vamos lá. Lembrando. A gente agora tem a habilidade float, né? Flutuar. O que significa que a gente não vai apanhar pra bicho que usa terremoto. Simbora. Bicho que usa terremoto não vai mais dar dano na gente agora. A gente vai dar muito mais dano nele. Sem contar que o nosso personagem tá dando muito mais dano na porrada, né? O mais perigoso aqui é a tartaruga que vai enfrentar a gente. A tartaruga, ela consegue fazer igual aquele Catopeblas. Ela consegue contra-atacar nossos ataques a cada... A cada porrada que a gente dá. Então, tem que tomar muito cuidado. Eita! Agora eu fiquei curioso, galera. Sobre aquela sala das armas lendárias, hein? Fiquei curiosaço. Tô doido pra voltar lá, mano. Pegar aquelas armas lendárias lá. Simbora. A tartaruga vai aparecer aqui, né? Vamos usar umas poçõezinhas aqui pra curar. Simbora. Um personagem atacando por turno e os outros defendendo. Acho que vai ser assim. Obteve 10 de Gil. 20. 40. 80. 160. Eita! Olha lá, a tartaruguinha. Nossa! Sério, tartaruga? É isso mesmo, tartaruga? Vamos lá, encantar com o Nevasca mais a arma. Uai, curei ela! Filha da mãe. Ela é muito forte, cara. Tá bom, tartaruga. Vamos curar todo mundo. Ela é fraca contra a Nevasca, assim como qualquer tartaruga do... Ai, que filha da puta! O ataque dela causou debuff em todo mundo. Ah, não, mano. Tá de sacanagem. Não, você tá trolando, né? Você tá trolando, né, tartaruga? O ataque dela causou debuff em todo mundo. Vamos tentar mais uma vez. Eu tenho que atacar ela uma vez por... Uma vez por... Ah, mano, matou a menina. Aí é sacanagem. Eu vou ter que morrer pra fazer essa tartaruga direito. Aê! Puxa, ataque por trás, mano. Não! Tchau! Não dá pra fugir! Ah, você tá de sacanagem, tartaruga? Ataque por trás? Como é que eu vou enfrentar ela, mano? Ela vai me dar uma surra? Ataque por trás não vai rolar, cara. Matou a Krillie? Cara, não dá, velho. Lentidão? Ah, errou. Matou a Krillie de novo. Não dá. Não dá, galera. Impossível. Impossível. Ah lá, a gente tá impossível, mano. Ridículo. Não dá. Pronto. Redidou dano. Não tem o que fazer aqui, mano. Bom, galera, a gente tentou matar essa tartaruga nojenta, né? A gente nem teve problema com o terremoto, que era o maior dos problemas. Mas a tartaruga simplesmente não aceita morrer, né? Então vambora. Depois a gente volta nessa caverna e finaliza essa tartaruga aqui. Agora nos resta ir no castelo do X-Teth, que é o objetivo principal aqui. Vambora. Se a gente tiver... Eu provavelmente vou ter a chance de matar essa tartaruga de novo, né? Não vai acabar assim. Vamos lá. Ô, dragão, filha da puta. Ô, dragão. Só o dragão não queria desembarcar, não, mano. Vamos lá. Caramba. O X-Teth tá no último andar. O X-Teth nos venceu sem fazer esforço algum. Somos completamente impotentes contra ele. Acerte uma no X-Teth por nós. Ah, que força. A parte de baixo é a prisão, né? Peraí, vamos vir aqui. Ah, não. Essa é a escada. Ok. Essa é a escada. Não tem inimigos aqui, não. Vamos vir no porão do castelo pra ver o que tem. Ah lá, os prisioneiros. Opa. Ah, por que não deixar que te vejam? Vamos subir, vai. Não deve ter nada aqui embaixo, não. Vamos vir aqui nas águas. Encher a nossa vida. Tinha uma parada aqui pra gente usar, né? Beleza. Cara, tô puto com aquela tartaruga lá, galera. Tartaruga maldita. Imortal ela. Tem dois baús pra pegar. Vamos lá. Ui, combate. Mago da repulsão. Nossa. Ataquei erradão, mano. Vamos lá. Lobo cego. Tadinho do lobo, cara. Não merece, não. Eu tô com medo desse mago da repulsão me atacar. Se eu tacar magia nele. Provavelmente ele faz isso. Pronto. Morreu. Lagarto ciamês é um bicho tão fraco, mano. Pronto. Morre logo aí. Beleza. Éter. Ah, éter não, velho. Escudo de diamante. Eu preciso? Eu não preciso de um escudo de diamante, né? É uma coisa que eu definitivamente não preciso. Ui, combate. Olha quanto lobo. Vamos lá, titã. Pronto. Matou o lobinho. Adeus, lobinho. Ok. Nossa, tem água pra tudo quanto é lado aqui. Toma fogo na cara. Ainda bem que eu troquei a Ferris pra Black Mage. Olha o dano dela. Talvez eu troque pra Time Mage depois. Pra poder utilizar as habilidades de Time Mage. Que eu não posso. Como, por exemplo, cometa, impulso, gravidade, retorno, teleporte. Pra poder utilizar as habilidades mais poderosas. Uai. Tem alguma... Tem alguma passagem secreta aqui, mano. Olha só. Revidou o fogo mais. Ah, era o fogo da espada? Agora eu tô em dúvida. Cara, o X deve tá onde aqui, mano? O X deve tá onde aqui, mano? Cadê o maldito do X death, mano? Ele foi pra onde? Eu tô vindo pro lugar errado, mano. Ah, não. Sem saída. Trigou aqui um diálogo. Krillia, aonde você vai? Não tem nada aqui. Tem sim. Tudo isso é uma ilusão criada pelo X death. O quê? Tem certeza? Ei! Vovô, me dê forças. Ah lá, o lobisomem. Então, Galuf também se foi. Dorgan, Shesat e Galuf partiram do mundo dos vivos. Receio que também não me resta muito tempo. Lord Kelger. Está chegando a hora do mais longo dos meus descansos. Ele vai também. Ah, o Galuf veio buscar ele. Quem vem lá? Galuf? Galuf, é você? O quê? Krillia está... Galuf. Entendido. Todos vocês, me emprestem suas forças. Lord Kelger. Vamos acabar com a ilusão que o X death criou. Este é o meu último desejo e minha última ordem. Enviem todo o seu poder para o castelo do X death. Ele morreu! Lord Kelger. Estou vendo o vovô e o lobisomem. Deve ser o Kelger. Ah lá. O poder de todos. Caramba! Olha o castelo! Olha esse castelo, cara! Que ca... Que isso? Que castelo bizarro! Vamos usar a Shiva aqui. Vamos economizar um pouco de mana, né? Ah lá. O coelhinho revive os outros. Vamos usar umas magias mais fracas aqui para poder... Conseguir passar sem gastar... Muito recurso. Caramba! Que castelo horroroso, cara! Bruxo sombrio! Ai, cara! Magia não mata esse bicho, pelo que eu estou vendo. Olha, petrificar. Que cuzão, mano. Vai tomar magia negra na cara. Vai tomar fogo na cara. Toma! Para deixar... Mudei de ideia. Vou sair explodindo todo mundo com fogo. Vamos lá. Dragão mágico! Vamos lá. Nossa! Parece que ele é forte, hein? Vamos matar ele com os personagens. Olha isso. Olha isso. Aero mais e mais. Filho da mãe. Vai tomar. Morreu. A nossa ninja matou ele sozinho. Otário. Escudo de gelo. Interessante. Mas eu não vou usar. A não ser que eu troque para dragun, né? Se eu trocar para dragun... Deixa eu fazer um negócio aqui. Habilidade. Fumaça. Eu posso... Eu posso usar a imagem para não tomar dano. Eu posso usar o primeiro ataque para a gente bater antes. Acho que eu vou usar o primeiro ataque, que é um feitiço bom. Uma passiva boa, né? E escudo de gelo eu não vou usar com esses personagens aqui. Tchau, dragão. Eu não entendi qual que é desse mago da repulsão. Se ele está usando repulsão por algum motivo ou se ele usa repulsão e ataca. Ainda não ficou claro para mim. Mas é um personagem... Um bicho que eu tenho com medo de mandar magia nele. Ferris dominou magia negra nível 4. Tem uma questão sobre magia negra que é o seguinte, galera. Eu não sei se eu posso trocar para magia de tempo agora. Para upar. E eu terei as magias negras de nível alto. Eu acho que eu não vou ter. Eu cortei caminho sem querer ali. Porque assim, eu estou vendo aqui, ó. Eu estou com magia negra nível... Eu estou com magia negra nível 6 no mago, né? E eu ganhei magia negra nível 5. Que tipo de magias eu vou poder usar? Tipo, se eu vier aqui em magia do tempo... Eu acho que eu só posso usar até aqui, ó. Até a segunda linha. Eu acho que eu consigo usar todas as magias negras e trocar para a mago do tempo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que era o que eu estava querendo upar há muito tempo já. Vamos lá. Lâmina de vento... Lâmina de vento... Chicote com espeto... Não... Tanto faz. Grampo de ouro para reduzir o PM pela metade. Vamos ver as magias que eu posso usar em combate. Se eu permanecer com magias boas... Valeu a pena a troca. Só para a gente ganhar um XPzinho maneiro. Com a nossa especialização de mago do tempo. Eita, golem de adamantita. Eita! Tu troca de especialização, tu apanha. É engraçado, né? Ah lá! Ah, coelho nojento! Eles ficam se ressuscitando, olha! Deixa eu ver as magias... As magias negras... Olha, dá para usar quase todas. Menos as... As de nível muito alto. Tem problema. Não, coelho desgraçado! Olha isso, cara! De novo! Ah, errou! Beleza! Não tinha ninguém. Caramba, que coelho desgraçado, cara! Mas como vocês viram... Talvez valha mais a pena... Ficar... Com essa especialização de mago... Porque eu não vou precisar usar as magias mais poderosas. Talvez, né? Eu não precise usar... Ai, caralho! Andei à toa aqui, mano! Ai, ataque crítico! Toda... Ai, toda hora! Maluco! Pararam para bater na mesma personagem, né? Está de brincadeira! Sobrevida! O outro ali usou sobrevida! O outro ali usou sobrevida! Mas vai sobrar só um coelho! Não tem problema, não! Vamos lá! Vamos lá! Só para testar a gravidade! Metade da vida do coelho, provavelmente! Vamos matar os dois ao mesmo tempo! Será que eles vão reviver mais dois inimigos ou vão morrer ao mesmo tempo, hein? Ah! Morreu! Ótimo, cara! Nossa! O castelo do cara parece um inferno, galera! Oi, caralho! Tá, peraí! Eu acho que flutuar... Flutuar me impede de tomar dano... De terreno, né? Ah, olha só! Se eu estiver flutuando, eu não perco vida para o fogo! Isso é tão bom, cara! Ah, o catoplebas! A gente não usou ele até agora! Vamos petrificar aquele ali! Vamos testar ele, vai! Olha! Petrificou, cara! Muito maneiro! Inimigo petrificado morre na hora, né? Gostei do catopeblas! Muito maneiro! Ah lá, o golem se matou! Arco de raiate! Ahn... A Ferris era caçadora, né? Mas eu não vou trocar ninguém agora! Ninguém, 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 ninguém! Ahn... Vou usar um elixir na Krille! Pronto! Dá aquela cura boa! Vambora! Ah, mano! Ataque pelas costas é sacanagem, né? Ah lá! Não dá nem dano! É sacanagem, cara! Ah! Voltou com a totonia em mim! Eu, eu devia saber já o que que ia acontecer já! Maldito! Desgraçado! Sacanagem, mano! O outro ali parado no tempo! Eu tava louco pra descobrir o que ia acontecer! Descobri da pior maneira! Morre, cara! Aí, morreu! Gigante que não queria morrer, mano! Sai fora! Como é que eu pego esse baú no meio? Hum... Esse gigante não vai tomar dano de bio, né? Provavelmente! Vamos lá catar o baú! Combate! Caramba! Toda hora um cometa! Ah, mano! Tá de sacanagem que veio outro elixir! Beleza! Pelo menos o elixir que eu gastei não foi em vão, né? Opa! Sétimo andar! Ó, tem um botão aqui no meio, vocês tão vendo, né? Tem que pisar aqui no meio, não adianta! Olha só! Caramba, mano! Catopebla, será que funciona nele? Ah lá, petrificamos o bicho! Ah, morreu na hora! Não! Eu acho que eu sei o que tem que fazer! Eu tenho que sair na hora certa, mano! Eu tenho que sair do botão na hora certa! Se eu sair na hora errada, sai um demônio da parede! Provavelmente! Deixa eu curar a acrílica! Na real, não! Pera aí! Ah! Bati pro dedo! Cara, mano! Eu vou errar muito isso! Ah, morreu! Boa! Eu vou errar muito isso! Ah, não, mano! Tá de sacanagem, cara! Vai morrer, doido! Ah, consegui um baú! Kotetsu! Maluco! Pera aí! Pera aí, ser arma de samurai? Ah, tá de sacanagem! Pensei que Kotetsu... Pensei que a Kotetsu seria uma arma... Pensei que ela seria uma arma de ninja também! Ah! Vamos lá! Encanta com fogo a arma! Desce a porrada nele! Dá slow nele! Vamos lá! Vamos lá! Que merda, cara! Ah! Eu não sei a ordem dessa porra! A ira de Gaia não funciona no bicho! Porque ele tá voando! Eu gastei mana à toa! Vamos lá! Ae, consegui! Pio gélido! Rapaz! Pio gélido é uma arma... Que só o guerreirão usa, né? Quando eu upar de nível com o Cavaleiro Místico... Eu equipo ela! Até lá, não tô nem aí! Ai, filha da mãe! Ai, filha da mãe! Jacanapis! Ai, cacete! Aquele bicho que dava uma surra na gente lá no começo! Mano, ele se cura! Tá sacanagem, né? Ele se cura! Ele se cura! Toma! O bicho se curou quando eu taquei... Taquei magia nele! Que... Que merda! Vamos lá, éter! Pronto, vamos lá! Conseguimos! Vamos lá, barraca ou cabana? Cabana é uma só! Bom, é o seguinte... Cavaleiro Místico vai ficar... Eu não vou trocar! Krillie vai ficar... Lena como ninja... Deixa eu ver as armas... Fio gélido arco... Kotexu... Cara, vai ficar! Não vou trocar nada não! Talvez eu troque pra Dragoon, na verdade, né? Na real, fica, vai! Não vou trocar não! Ou, peraí... Habilidades... Equipar... Katana? Kotexu? Mas não pode ser encantada, Kotexu! A Kotexu não pode ser encantada! Tem um problema! Ei, we have a problem! A Kotexu é forte, mas não dá pra encantar! Só a espada grande que dá pra encantar! Então equipar Katana não é uma boa ideia! Eu vou continuar com... Com... Com as outras... Deixa eu ver... Equipar escudo... Ah, o escudo de gelo parece ser bom aqui! Acho que eu vou fazer uma build defensiva pra luta do chefão que vai vir aqui! Hum... E eu vou tirar a Lena como ninja! Eu vou trocar! Vou colocar Dragoon de novo, mano! Ela, como Dragoon, ela consegue tancar! Deixa eu pensar aqui... Fumaça, focar... Eu não vou ficar... Eu não vou usar nada além da habilidade dela de... Vamos usar a imagem pra ela não apanhar! Tira essa merda dela! Escudo da chama, manto élfico! A armadura de osso não vale a pena, tá? Acho que eu vou assim mesmo, mano! Vamos usar uma barraca aqui! Tudo pra gente focar numa defesa mais forte! Simbora! Eu posso ir direto ou pegar baú, né? Vamos pegar baú! Puta merda, mano! Eles são muito chatos, esses inimigos aí, mano! Inimigo que causa controle mental é sempre ignorante! Pronto, voltou ao normal! Pronto, voltou ao normal! O meu dano diminui muito quando eu desequipo a... Quando eu desequipo a habilidade duas mãos... O meu dano diminui pra caramba, né? Mas não tem problema, não! É melhor sacrificar... Olha, cajado do poder! Ih, eu não uso cajado, não! Acryle não usa casaco... Cajado! Elixir, ótimo! Quanto mais Elixir eu pego... Mais eu posso usar cura nível alto! Nossa, dragão amarelo! Vamos lá! Proteção! Magia do tempo! Impulso pros aliados! Tá todo mundo veloz e furioso agora! Pronto! Arranca a vida do cara! Nossa! Morreu! Maluco! Maluco! Muito foda! Seguinte, eu dominei Cavaleiro Místico nível 5, né? Já posso trocar pra Cavaleiro normal! E ficar com Encantar Espada, que é a habilidade... Encantar Arma, né? Fio Gélido, Fio Ardente... Fio Gélido é melhor! A Espada Sangrenta até dá dano... Mas eu vou errar os ataques toda hora... E não dá pra Encantar ela! GG, mano! Agora a gente tá poderoso nessa porra! 9.900 de dinheiro! Eu castei Protect! Eu sou um idiota! Eu esqueci de mudar os ataques e os bichos! Ai, vampirismo! Ai! Fogo! Titã e acabou, mano! Mata logo! Maluco! Olha essa... Olha esse labirinto, cara! O castelo do X-Dev tá me trazendo traumas da... Tá me trazendo traumas da dungeon do Final Fantasy... Do Final Fantasy 1? Aquela dungeon do fogo, mano! Vou usar o Golem pra proteger o grupo aqui... Pra trás! Não toquem nos meus amiguinhos! Vou bater aqui pra ver se dá dano... Errei... Deu dano, beleza! Vamos usar o Ramu... Eu não sei qual é o ponto fraco deles! Ah, tomaram... Olha, mano! Como que protege a... A mãozinha? Ah, é... Não é gelo! Já deu pra ver! Deixa eu ver o ponto fraco deles! Nenhum ponto fraco! Flutuando! É... Mas o gelo não deu dano! Ah lá! O gelo é o que eles dão de dano na gente! Não! Eu bati esse... Não! Eu passei dois turnos aleatórios com a porra do botão lá em cima! É fogo o ponto fraco dessa merda, cara! Não! Para de atacar! Dragão filha da puta! Vamos lá! E Frit! Nossa! Não dá dano, cara! O bicho não perde vida! O bicho não morre, cara! Eu vou embora dessa luta aqui! Se esse bicho não morrer, tchau! 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 Vou continuar usando o bio aqui, mano! Agora que eu encantei com fogo, eu vou dar mais dano o ataque! Pronto! Maluco! Não morreu! Aí é sacanagem, não! Aí é sacanagem o negócio! Não quer morrer! É isso! É o fim do grupo! É o fim do grupo! Bate! Eu vou deixar o doido batendo aqui, mano! Ah lá! Não morre! Dragão não morre! Ok! Ok! Já entendi já, dragão! É para me colocar no meu lugar, né? Errou! Obrigado! Eu adoro... Nevada! Vai morrer dois! É aquele tipo de luta roubada, onde morre um, morre outro! Ah lá! Morreu! Boa! Vou ficar batendo até matar! Toma! Que nojeira, cara! Pior inimigo até agora! Eu vou ficar até matar! Eu não vou reviver ninguém! Perda de tempo, reviver! Morre, dragão! Morreu! Morre, desgraçado! O nome é dragão azul, ele usa gelo, mas está saindo fogo da boca dele! Esse jogo, ele é muito bom! Toma! Toma! Errou! Cada vez que erra, dói o peito! Toma! Beleza! XP para cacete! Só precisa ressar a acrilha! Ah! Só precisa ressar a acrilha! Ali tem um Summon que parece que é de fogo, né? Naquela esfera ali! Talvez seja uma habilidade nova que a gente vai pegar! Olha! Ah não, dragão amarelo! Ah, dragão amarelo! Nossa, cara! Vamos lá! Gravidade no segundo! Cura todo mundo, bate no da frente! Ah! Ele está quase morrendo, esse dragão! Cai em cima dele, Lena! Morreu! Morreu! Tá, como é que eu subo aqui? Ahn... Para cá não é! Deixa eu tirar da Lena rapidão! Esse negócio de imagem... Vamos colocar a fumaça... Para fugir do combate, que a gente vai precisar! Ahn... Já sei como é que chega ali! Ah não! Quebrou! Ah! Vou ter que destruir a passagem... Vou ter que descobrir a passagem correta, é? Ah, mano! Tá bom! Beleza, X-Death! Cheio de joguinhos, né? Cheio de armadilhas! Eu tenho flutuar, seu otário! Oito mil! Eu vou acabar com essas armadilhas tuas aí! Olha, mano! Vários travestis! Tchau! Não vou perder meu tempo aqui, não! Os lutadores de Kung Fu... Tá... Ahn... Ahn... Vai se fuder! Não, 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 não! Será que eu uso o Detectar Armadilha e ele funciona? Será que o Detectar Armadilha funciona aqui? Nossa, tchau! Nunca que eu vou enfrentar esses inimigos aqui! Olha isso, velho! Vambora! Fumaça! Tchau, doido! Bicho atacando pelas costas... Tá, pela frente... Meu Deus do céu... Eu já sei por onde é, já... É por baixo... Tá de sacanagem, né? Olha a quantidade de vezes que esse bicho aparece, cara! Ai! Eu sabia que ia dar merda aqui... Ah, mano... Ai, controlar a mulher, cara! Controlar a mulher que tira a gente! É por baixo... Não! Era pra usar a fumaça, desgraçada! Tudo errado! Beleza! Ah... No meio cai também! Caralho! Velho, esse castelo é nojento, cara! Quem é que mora aqui? Quem é que mora... Ah, tchau! 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 Sai fora! A canga e gangrena, cara! Do nada! Ah... Tá! Pra cá... Tem um caminho ali que dá pra pisar! Opa! Opa! Oh, meu Deus do céu, velho! Tchau! Deixou embora! Deixou embora! Fumaça! Falou! Ó! Ó! Vamos lá! Vamos pegar o Summon! Vamos usar a barraca aqui duas vezes! Maluco! Que episódio foda! Tá aquela dormida! Vambora! Puta merda! Tá vazio! Ah, mano! Não, inimigo chato! Deixa eu ir embora, velho! Aê! Pronto! Ah, o Gilgamesh! O Gilgamesh! Ah, caramba! Gilgamesh! Haha! Procurando alguma coisa? Adivinha só! Já peguei o tesouro! Ah, vocês vão se ferrar tão bonito agora! Olha isso! Outra luta! Filho da mãe, cara! Não! Você não fez isso! Reduzi o nível do cara pela metade! Ezuna tira isso? Vamos lá, Gilgamesh! Safado! Beleza! Mas as magias importantes não funcionam nele! Que são as magias de gravidade! Nele também não toma lentidão! Vamos ver o ponto fraco dele! Acho que ele não tem, né? Ele tem 54k de vida! Filho da mãe! Vamos trocar aqui o encantamento Pelo fogo, vai! Eita! O fogo dá o mesmo dano aqui antes! Pronto! Tirei a menina do Mind Control ali! Eu tô querendo buffar o grupo, mas o cara não para de usar habilidades roubadas! Ah, lentidão! Toma! Colocou maluco pra dormir, cara! Agora toma! Ah, mano, cegou todo mundo Ah, você tá de sacanagem, né? Vou usar o golem pra ninguém apanhar O cara é um escroto, velho Cegou todo mundo Catatonia para as ações dele por um tempo Não funciona Titã Vamos dar um daninho nele Já é o nosso quarto confronto Devo dizer que esses combates me divertem muito Ó Ele deu um crítico bonitinho ali Mas o golem protegeu a gente Sinto como se a gente já se entendesse Beleza, Gilgamesh Eu vou arrebentar vocês Filho da mãe Canção do Lago Deu errado aí, ó Vou deixar todo mundo com a vida cheia Protegido É a melhor coisa que eu faço Mas vem cá O que houve com aquele coroa cheio de energia? Ih, morreu Ele enfrentou o X-Death E... Entendi Caramba, mano Ele percebeu que o Galuf morreu, hein Até o Gilgamesh tinha respeito pelo coroa, mano Ah lá Vai falar o que agora? Ah, usou de novo a parada Reduziu o nível do personagem pela metade Uhum Não tem mais o que fazer aqui. O Bartos está nível baixíssimo. Ele vai só apanhar. Já chega de tanto falatório. Agora vamos lutar como homens e senhoritas. E senhoritas que se vessem como homens. Para Gilgamesh, é hora de mofar. O quê? Maluco, fudeu! Agora que eu tenho a espada, vamos ver se a Excalibur é tudo isso que diz, hein? Maluco, o cara tem a Excalibur, velho. Ele está com várias armas lendárias, galera. Várias armas lendárias na mão dele. Gravidade não funciona. Droga. Tive que testar para ver se funcionava. Vamos usar evasão na gente aqui. Acrílico já está sem MP. Vou ter que usar elixir. Caramba, magia já não está mais dando dano nele. Só quem dá dano nele é a Lena. Ah, a Bio está dando dano nele. Ótimo. Ah, como assim? Eu que tomei? Não entendi essa fala dele. Não entendi essa fala dele. Vai cair, Gilgamesh. Vamos lá. Vai cair, Gilgamesh. Hora de monfar foi maneiro. Essa deveria ser a espada mais forte de todas. Fui tapeado. É, Gilgamesh. Fui tapeado, Gilgamesh. Vai morrer, doido. Eu troquei o encantamento da arma do Bartz para ver se faz diferença. Mas não vai fazer nenhuma diferença. É, o Bartz está com o nível reduzido. Ó, Gilgamesh. Vixe. O X-Dev está falando. Seu idiota inútil. Por sua constante incompetência. Eu vou baní-lo desta dimensão. O quê? Não. Tudo menos isso. Silêncio. Caraca, mano. Caiu no vazio. Não. Coex, Def. Escalipum. Não, pera aí. Está em revés. Pera aí, velho. Ataque 100 pode ser usado com duas mãos. Escalipum. Ah, não, mano. Escalipum. O nome da arma, velho. Era falsificada, Escalipum. Oh, cadê? Cadê o lugar que eu ia lá para pegar aquele Summon, galera? Qual que era o lugar que eu ia, mano? Meio inusitada essa aparição dele aqui, né? Eu não imaginei que ele fosse aparecer aqui. Vamos vazar daqui. Eu quero pegar aquela... Bolinha de fogo que estava numa sala. Pique. Puma, Shuriken. O que é isso que eu peguei? Ah, uma lança. Olha! Mais forte do que a lança que eu estou. Não, não, não. Vou embora daqui. Não dá dano ne... Ah, dá dano, sim. É um dano bem baixo, Bio. Mas dá dano. Deixa eu retornar aqui rapidão. Usar a cabana. Eu queria muito pegar. Aquela bolinha que tinha aparecido naquela hora, né? Agora, como eu vou pegar? Descansou. Deixa eu voltar aqui. Não sei se vocês conseguem ver a bolinha ali. Com certeza conseguem ver, né? Eu quero saber como que eu vou até ali. Tem uma escada que dá até lá embaixo. Ah, tem um baú ali também pra pegar, né? Beleza. Vamos ter que voltar. Eu vou descobrir como é que faz isso aqui, galera. Já volto. Aê, lança dupla. Ah, isso é bom? Nossa, é uma lança que atinge o inimigo duas vezes? Ué, mas eu não posso usar. Quem pode usar lança dupla? Ah, ninja. Olha só. Ladino ninja. É. Cheguei aqui, galera. Será que aqui em cima... Fui teleportado. Beleza. Era aqui que eu queria chegar, então... Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Eu me juntarei a vocês. Se provarem que são mais fortes que eu. Vamos, mostrem do que são capazes. Nossa, que bicho é esse? Ah, a habilidade dele não é tão forte, não. Uai. What the... A minha habilidade de encantar arma sumiu? Ah, qual que é a fraqueza desse bicho aqui? Ei, fudeu. Caiu em mim a gravidade. Vamos lá. Super poção. Bicho, qual que é? Ele é imune à magia, pelo que eu tô vendo. Voltou em mim, olha lá. Voltou. Voltou tudo em mim. Desgraçado. O que eu vou fazer aqui, mano? Ele apanha mais do que todo mundo, né? Tá pra ver. Eu tô hitando o U nele, cara. Ele se curou. Por que que eu tô hitando um? Ah, mano. A lendária espada sagrada, ou não, é falsa. Porra, o Gilgamesh tava certo. O Gilgamesh tava certo. A Scalipum é falsa. Ela tá hitando um. Caramba, mano. Eu devia imaginar isso, mas na hora eu não percebi. Eu devia imaginar que ela era falsa. Desgraçada. Vamos tirar a confusão. Ei, caralho. Caramba, mano. Enganaram eu e o Gilgamesh. Nossa senhora! Mataram a Krillie. Como que matam a Krillie assim, mano? Você tá doido? É, o jogo... O jogo, ele gosta da... Que a gente erre o ataque, né? O Titã vai dar dano nele? Acho que ele não vai nem acertar. Acertou. Não acertou, não. Ele tá... Como é que se diz? Ele tá no... Tá no ar. Desgraçado. Ah, derrotamos. Caramba! We done it! Vocês são mesmo fortes. Acho que vou... Acho que vai ser divertido. Recebeu a invocação da criatura Carbúnculo. Carbúnculo. Legal. É... Eu vou embora daqui. Eu vou voltar lá pra onde a gente tava no Gilgamesh. Olha onde a gente aparece. Caramba, mano. Aê! Tamo aqui, mano. Vamos lá. Esse foi o andar que a gente parou naquela hora, né? Eu sempre tenho que pegar tudo que tem pelo jogo. Por um único motivo, né? Pode ser que o castelo exploda. Né? E a gente perca alguma coisa. E não possa voltar aqui de novo. Ahn... Não tem nenhum baú aqui. Ó o vilão! Não interfiram. X-Deph, não vamos deixar você conseguir o que quer. Mu-ha-ha-ha! E por acaso você sabe o que eu quero? O quê? Não, mas... Vocês lutam com tanto afinco, mas não tem a menor ideia da verdade. Hã? Eu farei o mundo voltar a ser como antes. Você quer dizer transformá-lo em um mundo cheio de maldade? Acredite no que quiser. Todos tolos e ignorantes como vocês jamais vão compreender o meu motivo. Não importa. Eu não vou mais tolerar interrupções. Porradaria! Porradaria! Fudeu! É agora, galera! Vamos lá! Vamos dar uma porrada normal nele. Olha! Ah, ele deu dispel na mulher, ó. Tá bom, pode dar dispel nela. Vamos usar o carbúnculo. Ver como é que ele é. Luz de rubi. Beleza! Eu protejo meus aliados por algum motivo. Ah lá, deu dispel no Bats. Filho da mãe, velho. Deu zero de dano. Não! Eu não posso curar! Maluco! Beleza, voltou nele. Errou. Eu esqueci! Agora eu não posso curar! Ah, vamos ver aqui. Cometa. Ah, o cometa pega. Vamos usar o golem pra proteger o grupo. Eu não tenho ideia do que o X-Dev faz até agora. A gente tá protegido. Olha que música legal, mano. Me dá vida. Vai tomar ira de Gaia na força. Então o carbúnculo é suportão. Ele dá escudo pra gente. Nossa, ele não apanha o X-Dev, cara? Ah, agora apanha. Onda de vácuo. Não dá dano, otário. Ah lá, o golem apanha pra gente. Isso é muito bom. Não! Sofro do zumbi. Ah, não pegou. Não pegou o negócio na gente. Eu dou lentidão, ele dá impulso. Ele é muito forte, cara. Bicho ignorante. Como é que eu vou me curar agora? Eu vou me curar com as poções, né? Porque... Nossa Senhora! Matou o grupo. Não, cara. Ô, ô, ô. Pera aí, X-Dev. Pera aí, cara. Não seja tão ignorante assim, não. Não mata meus amigos, não. Vamos lá ressar o nosso mago. Onda de vácuo. Nossa, tancou. O golem é muito tanque, mano. A gravidade. Tá de sacanagem. Vamos sobreviver a isso aqui. Juntos, maluco. Dissipação. Dispelou geral. Vamos ao golem de novo. Rapaz, o golem tá ajudando muito. Não parece matar. Ah lá, mano. Vamos usar a Libra aqui, que eu quero ver um ponto fraco do desgraçado. 66. Vim simcar. Vulnerável a sagrado. Ah! Mas eu não tenho. Eu não tenho dano, Holy. Eu não tenho dano, Holy. Pra usar no desgraçado. Nem trovão dá dano direito, mano. Vamos dar proteção nos maguinhos, pra eles apanharem menos. Achei que cometa dá dano, né? Ah, cometa dá um dano bom, hein? Eu vou dar slow nele, pra arrancar o buff dele. Vamos ver se o fogo dá mais dano do que... Eiii! Condenação. 30 segundos de vida restante. Que isso? Tá bom. Vou dar dano nele, então. Condenou a Krillia à morte. Isso sai. Eu acho que Doom não sai, né? Doom é um debuff que não sai. Não adianta, né? Deixa eu ver aqui. Ezuna. Não sai. Não limpa, mano. Ela vai morrer. Pode bater na Krillia. Não vou curar ela. Pode bater na Krillia. Ela tá com debance. Ei, despelou a Pérez. Fogo mais, mais. Ah, desgraçado. Levar... Nossa! Ah, curou o Bart. Gostei. Despelou o Bart. O Bart protegeu o Krillia morrendo, né? Lentidão não funciona no desgraçado. Daqui a pouco ele cai. Nossa! Zou fogo no cara. Vamos a uma cura bem forte aqui. Nossa! Tá curando ele, mano? O que que tá curando ele? Nossa, não dá dano, velho. Despelou o Bart de novo. Ignorante. Nada de gravidade nele. Golem pra proteger o grupo. O último presente da Krillia. Golem! Protege o grupo. Beleza. Ela... Deu uma morridinha normal, né? Eu pensei que ela fosse sumir do jogo. Não acerta ela, não, mano. Filho da mãe, cara. Eu vou topar todo mundo antes de essa... Paris. Ai, filho da mãe. Defende. Caramba, tá dando certo. Dá pra restar a Paris. Não. Vamos a... Vamos a item. Pra não gastar a nossa mana inteira. Disse por, mulher. Beleza. É só bufar de novo. Ah, ele tem um regen, galera. Agora que eu vi. Eu pensei que era eu curando ele. Vai lá. Será que o Infrid dá dano? Não dá dano nenhum. 200. Pífio. Ah, trovão mais mais. Nossa, conseguimos. Não acredito. Derrotamos o maldito. Caramba. Essa não. Os cristais. Eles estão quebrando. Da porra. E agora? Caramba. Eu não acredito que o X-Def foi mais fácil do que a tartaruga do Gil. E aquele dragão lá do castelo das armas lendárias. Aquele... Aquele é o castelo Tycoon? Estamos de volta? Caralho. Caralho. Olha o mundo, cara. Olha o mundo como é que está. O que aconteceu? O que houve, cara? Princesa Helena. Princesa Sarissa. Bem-vindas ao lar. Meu pai, ele... O falecimento do rei é uma perda enorme. Contudo, temos que fazer o melhor para seguirmos em frente sem ele. Além disso, a Princesa Sarissa voltou. Quando pensávamos que ela estava morta. Isso é motivo para uma celebração. Como assim, doido? Sarissa, meu nome é verdade... Meu nome é verdadeiro? Sim, milete. O nome que o papai me deu. Que isso? Ei, o que você está fazendo? Terminamos os preparativos para o banquete. Seus amigos são mais do que bem-vindos, é claro. Maluco! Por que você quer que eu saia vestido assim? Ficou maluco? Vamos, princesa. Olha lá, mano. Eita, Ferris. Olha lá. Ela é linda. Caramba, tá mesmo. Olha o Bartz. Bartz, acho que você ficou vermelho. Não fiquei, não. O que é isso, velho? O que está acontecendo? É um sonho? Morreu todo mundo lá no castelo? Caraca, eu queria encerrar o episódio, mas... Que bizarrice é essa, doido? Está tudo errado. Tem algo errado? A Krillie foi embora. Vou atrás dela. Vovô. Krillie, como você está? Estou bem. Já não dói tanto. Mas acho que estou um pouco ansiosa. É como se o vovô estivesse mandando a gente se apressar. Hum, acho que já entendi. Vamos conferir. Ah, o quê? Estamos de volta ao meu mundo. Tem que haver uma explicação para isso, não? Vamos descobrir qual é. Certo. Caramba, a gente vai ter que investigar, é? Maluco, cara. Mano, eu vou encerrar por aqui, mano. Eu vou... Vamos lá para fora salvar o jogo. Ah, ah. E quantas garotas? Elas não vão conseguir escapar agora, então... Vamos lá. Cara... Que episódio bizarro, galera. Ele terminou de um jeito... Eu não sei o que pensar disso aqui. Eita, porra! Ah, me desculpem. Eu vim correndo avisar que a ponte sobre o Rio Oeste está pronta. Tá bom. O Boco ainda deve estar naquela caverna oeste. Boco? É o meu estimado Chocobo, meu melhor amigo. Ah, é? O que foi? Não acredito em mim. Bem, considerando sua habilidade para montar em dragonete... Aê, a sua! Ela empurrou ela. Toma essa! Ih, mano. Nossa, não consigo te vencer mesmo, hein? É doido! Galera, é o seguinte... Esse episódio vai acabar aqui. Olha essa porra! Olha como é que está esse mundo, cara! Não acredito, mano. Bom, até o próximo episódio.